Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um torneio de luta para vocês e mas antes de começar o torneio eu quero agradecer demais a participação da galera no canal a gente conseguiu atingir quatro mil fez vocês não estão ligados do que é quatro mil fez o caboclo na assistir no seu vídeo mano isso é muito legal eu agradeço de coração cada um de vocês quando eu criei o canal na verdade eu não criei o canal né mano eu sou o que é o canal eu não tinha noção de que ele poderia chegar no que ele chegou hoje para muitos aí né que tem canal grande é pouco mas para mim já é demais mas nós para mim é o ápice do que eu poderia chegar então agradeço de coração mesmo por cada um de vocês os meus feios aí que estão me acompanhando sempre e que não arredam aqui do meu canal então agradeço de coração mano vocês são foda então vou fazer um torneio de luta para vocês mas esse torneio de luta vai ser diferente mano esse torneio de luta o bagulho vai ser zoado porque eu vou levar os abusa vaquinha mano os abusa da calça de vaquinha aqui vai ser o o mais legal de todos a gente vai usar os abusa vaquinha para poder passar a rola nos cara então espero que dê bom eu tô usando que exame também na comp então da compre muito legal mano se a competir se der certo vai ser a compra mais da hora de todas então vem comigo porque a compre dos abusa vaquinha qual que exame vai ser a compre mitológica dos 4k mano e o que que a gente vai usar aqui na compre vaquinha mano a compre vaquinha vai ter a espadachidori o flash tem a decapitação do morador infiltração ambos né óbvio raiz do guerreiro também é muito importante para proteger os espadachins e o cérebro o cachorrão aí que vai morder o fiofó do povo e antes de começar vou deixar procurando eu vou mandar um salve para galera que comentou lá no meus últimos vídeos né que vocês sempre dão uma força sempre comenta e tá porra começou ver o dante apareceu por lá brigadão dante aquele abraço por trás tamo junto eita porra mano aqui do server feio Nossa vai dar ruim e ele vai experimentar com pivaquinha moleque primeiro que vai experimentar com pivaquinha já tô feia foi para o alto já já tá com seu madruga lá um papo muito opcine a gente já roubou o chakra do nosso mano aqui olha isso feio a gente vai matar o mano no primeiro round com pivaquinha feio ai mano olha isso ele vai morrer no primeiro round meu deus taca taca imobilidade na sakura para não curar imobiliza a sakura ai vai matar o roxo no primeiro round que eu vou deixar de moleque não sabe o que sai o ou é nóis feio a gente já tá com a lambida aqui eu poderia ter usado o que exame né vacilei eu sou burro eu apertei o botão errado na verdade agora ele vai pensar ficar nossa eu joguei mal agora era para ter usado aqui exame para poder roubar o chakra dele aí ele não usava o roxo mano eu joguei muito mal desculpe amigos eu joguei mal e eu já passa a lambida aqui já ele já tá sem chakra o sujeito ai eu deus do céu e demorou para curar mec aí não sei demorou para curar mano aí a vacilo ou a compra e vaquinha tá dando certo moleque o as caban salve feio naruto online quem mais o Wellington do s23 tá sempre no canal obrigado mano vocês são foda Wellington que tem um canal também né e curte lá o canal dele vocês estão ligados que ele é da sujeira né mano e o Breno tá sempre lá o Adrian perguntou quanto que os pergaminhos que eu usei né para pegar fula no na então mano eu peguei com 60 pergaminho mano é basicão baúzinho lá a última não sabe como é que é tô viajando aqui eu tô falando tipo vai sair no vídeo mas ele nem tá achando que tá sendo ignorado aqui na moral e a Fifei amanhã vai morrer envenenado ah não aí é zoado mano eu vou ter que tacar uma imobilidade aqui do do Zabuza na outra mulher ali senão vai dar ruim mano só tomar uma baleada da Sakura ali ah ah meu deus não é que é foda tem mais o Psycobos pediu salve é nóis então falando da Fu né eu peguei ela ele tá com 60 pergaminhos mano é um baú bem como um Zinho mesmo que você abre lá Eita porra ele vai ligar o Samu todo Feio E aí e a não nossa ele vai matar só com dois mil moleque olha como ele vai e aí cara ele vai me matar com dois ninjas mata essa garra logo senão vai dar muito ruim mano matou a pior que minha comp tipo ela tá combando com a Mace a mim morre fodeu né vocês viram ali eu quero ver como que eu vou levar essa Sakura agora porque ela é um monstro satanás eu não tenho status para tacar nela a gente pode ficar fazendo é tacar imobilidade nela e zoar o rolê bem que a gente tá full life aqui tipo o Kizami bate demais olha isso mano bom então acho que tá tranquilo né sei lá deixa eu imobilizar ela e valeu mano valeu Mac nos deu a vitória depois de levar nossa May né nossa vacilo mano levou nossa May então o baú do Jin Shuriki 2 aquele que eu abri no vídeo não abri no vídeo né mano que eu abri lá que eu peguei a a full é um baú comunzão mesmo tipo do Jin Shuriki 1 que a gente tá acostumado aí que a gente tá abrindo e aí eu vi já vem com 60 com 70 pergaminho se abre ali você pega ninja não é não é não tem uma e o guito da vida que vai pegar com 10 eu acho que lá não tem o guito então você só vai pegar pegar com 60 nessa faixa e o rã que eu saiba ele vem com 210 no estilo do roxo mesmo salve renegado salve feio então é um baú que liberou junto com o Jin Shuriki tem noção mano eles os dois é liberaram juntos então eu pensei ah vou abrir o do dois né porque o Jin Shuriki 1 eu já tenho aberto aqui já no no BR não vai ter nada de novo se eu ficar abrindo o mesmo baú do roxo tá ligado aí eu preferi tá abrindo o baú novo para vocês lá para poder pegar ninjinha novo e quem sabe trazer ninja novo canal porque se ficar pegando os mesmo ninja para trazer mais do mesmo é zoado né mano é bom pegar coisa diferente coisa nova é bom que vocês curtem aí ninja novo ou Deadpool agradecer o salve mano imagina cara eu preciso agradecer salve não aqui vocês são o dono do canal moleque Matheus Assis o Ranger Verde também pediu salve é é nóis mano Sasuke Uchiha Rodrigo Lopes Lindomar o servidor 190 é nóis mano e o Pernalonga do 173 estamos juntos e a compra tá dando bom hein feio vocês viram lá que o Mac é um cara bem forte aqui do servidor tá certo que a gente rateou na luta lá né eu poderia ter usado o Kizami no segundo round e roubar do chakra do host dele mas eu vacilei mano e o Kizami é muito bom para enfrentar host não sei se vocês lembram do meu vídeo que eu fiz usando o Kizami lá salve renegado é nóis mano tamo junto que eu usei o Kizami né para poder roubar a chakra dos host safado ladrãozinho de campo então se você pula com o Kizami em cima do host os cara fica sem sem saída mano eles não sabem se usa o host e perde a ficar esotérica ou se não usa e fica sem o chakra então é bem engraçado bem legal usar ele e quem mais pediu salve aqui o Alberto Ferreira é nóis mano Vinícius Mazute o Kaito o Kaito que tem um canal no YouTube tem também né mano o Kaito é muito forte velho cola no canal dele lá o Kaito Naruto online deve tentar nos comentários aí qualquer coisa eu ponho na descrição também para vocês irem lá curtir o canal do humano Eita vamos paralisar tem tem só de zoa ah não deu tempo de pegar ela usando o bagulho ou o Kizami bate bem né mano Kizami não o vaquinho aqui o humano que tá bem forte tá bem legal usar ele aqui ó a gente deu sorte que como a gente tirou a vida da Mabui a garra quando for curar vai curar uma boi não vai curar tem tem então ela ó então ele não vai conseguir usar tem tem nesse round e espero que nem no próximo né porque se eu usar o tubarãozão eu vou levar o chakra da tem tem dele que eu vou levar a ficar mano e salve feio salve ali beleza mano Eita porra olha a sujeira moleque nossa ele vai sujeira nós taca taca o fogo nele taca fogo nesse safado e ali vier sujeira nós ele tá sem chakra que é bom ele não tem nada para que possa alterar o meu fogo agora eu tinha comba ainda se eu tivesse ido na Maboia tinha morrido quem mais pediu salve mano Nossa é muito salve né agradeço de coração mesmo que vocês são foda o João que tem uma fotinha de um cachorrinho aqui muito louco é que que é nóis feio o Michael Douglas tamo junto mano bom então falando do bagulho lá dos 4k a gente conseguiu bater 4k velho Nossa fiquei muito feliz mano eu nem acreditei porque eu tenho há pouco tempo né o canal agora tem uma galera aí que me acompanha desde os primórdios aí eu não tinha tanta ambição com o canal mas já que vocês estão gostando mano eu vou tentar trazer coisa nova coisa diferente aí para vocês porque aqui é assim mano se vocês mandarem ó no meio traz tá o bagulho eu trago mano não tem não tem caô não tem problema vocês que mandam aqui eu quero tentar trazer coisa uma coisa diferente você vê que eu quando eu faço os videozinhos de luta dos bagulho salve stronda quando eu faço os videozinhos de luta e tal eu sempre boto as animações né para dar um diferencial para ser uma coisa diferente do os demais da galera que grava então a gente tenta inovar de alguma forma né porque você já já gosta de assistir o joguinho tá ligado tipo trazer a mesma coisa que você já vem no dia a dia e a zoada então a minha ideia a minha intenção quando eu peguei o canal comecei a trazer as coisas foi trazer uma coisa diferenciada então eu espero que vocês estejam gostando do que eu tô trazendo do que eu possa vir trazer no futuro e vamos ver se esse punho toma combo ah toma como safada geralmente punho que vai de gosto e essas pragas aqui eles tomam como mano então vai na festa você vê que ele deu uma tremidinha se ele deu uma reboladinha ali quer dizer que ele tá tomando combo aí você aproveita e sapeca ele mano o foda é que esse roxo vai bagaçar nós nossa vai dar ruim em contra essa compra do stronda aqui ele é muito forte mano eu acho que vai dar ruim para quem consegue levar esse roxo olha eu acho que só der a lâmina do relâmpago nele aqui mesmo que não vá combar eu consigo levar esse roxo mano deixa eu ver porque é dando relâmpago né ele toma muito dando relâmpago lá eu falei a moleque ai caralho roxo toma muito grande dano de relâmpago feio então se você abusar disso dá para ser fazer bagaçar o maluco eu vou usar a vaquinha lá no do curupira né a curupira seu safado sem vergonha toma assim essa imobilidade essa bola de água aí bom então eu vou tentar trazer coisa diferente eu tava falando que eu ia trazer tipo um top do n a mas não vai ser um top mano vai ser tipo eu vou lá no n a vou procurar ver quem que é os cara fudidão de lá os mais fortes de lá e vou tentar fazer uma comparação com do br para gente poder ver o pão atrás e a gente tá de força deles não na parte tipo que eu tô ligado que a gente tá com muita atualização atrasada mano então é sacanagem ou pegar tipo a conta do do capucho que provavelmente vai ser o top 1 do próximo ranking e pegado o top 1 lá e tipo o cara tiver muita força e eu começar a falar o capucho é mais fraco que o maluco tipo não é assim mano é porque os cara tem muito mais atualização então se tiver um capucho da vida lá no lá no na com a mesmo o poder aquisitivo novo entendeu e investir nas coisas que eles têm lá disponível tenho certeza que o capucho estaria no nível dos maluco mano então eu era que eu trouxe esse vídeo comparativo aí da força a gente vai ter que pesar muito disso entendeu da quantidade de atualização a gente tá atrás deles para poder ver saber tipo é quanto de força a gente poderia ter né a desse ponto porque o nosso servidor é saiu antes do deles mano se eu não me engano o br foi o segundo é o primeiro servidor tipo daqui do ocidente então é zoado né mano a gente vê que a gente ficou para trás por causa de atualização por causa dos os bagulhos a gente parece maluco aí eu tenho o melhor movimento que vocês metroid são safado são sabe fi vaquinha agora de um leque então os abusados da vaquinha que causando contra o nosso humano metro mas metroid é forte mano toda na risada aqui mas eu tô rindo de nervoso mano acho eu vou perder né pegou no pacote ai caralho eu não sei quem que ataca primeiro deixa nos comentários aí porque eu vou eu vou que vou moleque topo ai então tipo na comparação dna pegou tem que usar e aí o metroid esqueceu mano tá digitando esqueceu de lutar ai carai mistroid é foda mano mas é porque ele ia passar rolinóis então ele ficou com dó mano eu vou perguntar se aqui é fazer teste do inscrito óiously ai carol então eu quero dizer no lado do bagulho sei é como lá eles estão com a atualização mais na na nossa frente então é zoado tá ligado tipo comparar a parte de força eu quero ver o que que os cara tem mano e para para a gente poder chegar no nível deles tá ligado o que que a gente pode usar aí que a gente vai ter que upar então acho que vai ser legal o vídeo mais para ter essa base bom então acho que vai ser da hora para ver se eu trago essa semana ainda para vocês porque eu já tava dando uma sua piada lá e tem os malucos top mano porque lá eles têm é os bagulho de os andares né do teste nobi é muito mais avançado que o nosso acho que o desafio máximo acredito que não mas teste o teste nobi é maior então eles têm uma evolução a mais na nos equipamentos deles se eu não me engano acho que faz de grupo eles têm uma nova lá então é muito disso que a gente ficou pra trás entendeu então isso que eu vou trazer para vocês eles têm leve 85 a gente tá no 90 então nessas horas a gente pesa tudo isso a gente poder ver que é o mais forte do bagulho mano beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do torneio com os abusa vaquinha a galera falou que ele era ruim que era zoado e vocês viram que o bagulho deu bom hein mano a moleque doido falei que até aqui não tem ninja ruim mano o metroid lá ratio né tipo ele não tava querendo lutar ele entregou para nós mas até o momento ali deu bom mano então espero que vocês tenham gostado do vídeo é agradeço demais pelos 4k vocês são foda e deixa eu mandar um salve para o michael gamer michael abração e até o próximo vídeo valeu valeu